A águia bicéfala é um dos símbolos, sem dúvida, mais conhecidos da maçonaria. Entre o compasso delta luminoso, certamente você já ouviu falar, já viu muitos vídeos por aí, menções na cultura pop referente a esse símbolo da águia de duas cabeças ou da águia negra de duas cabeças. Hoje iremos conhecer um pouco sobre esse símbolo, a águia de céu. Bom, pessoal, para entender um pouco sobre esse símbolo, é necessário você conhecer um leve estudo sobre um dos pedaços que compõem esse signo, esse símbolo do rito escocês antigo e aceito, que é a própria ave, que é a águia. Então já foi lançado um vídeo aqui no canal referente a esse simbolismo, o simbolismo da águia. Então eu menciono que a águia é um símbolo universal, é um arquétipo, é um símbolo que carrega por analogias a qualidades do animal. Então, enquanto a gente tem o leão como o rei das selvas, o símbolo da águia representa esse rei dos céus. Então, a águia representa genericamente a força, visão, o guerreiro, realeza, nobreza, perspicácia, o sol, o mensageiro, divino, poder e autoridade. Então, todos esses aspectos, por motivo óbvio, esse símbolo foi tão difundido em brasões, em selos de Estado, na simbologia de várias religiões. Pois bem, é importante você ter essa base da águia, do simbolismo da águia, para encorpar ainda mais esse significado da águia bicéfala. Quanto à águia bicéfala, pessoal, esse símbolo específico, direto ou indiretamente, pode ser encontrado em muitas culturas diferentes. É importante lembrar que temos que ter uma cautela quando se analisa um símbolo. Pois, como se trata de uma representação, podemos encontrar vários significados, origens, referências, tendências, etc. Dessa forma, essas discrepâncias podem conduzir a análise por diferentes caminhos e, muitas vezes, falhos. Se você gosta desse tema de vídeo, falando sobre signo, símbolo, então é muito importante você também assistir já um vídeo disponível aqui no canal que eu falo um pouco sobre esse aspecto, que é uma base muito importante para você que gosta de estudar simbologia, gosta de verificar o estudo dos símbolos, esse tipo de coisa, beleza? Esse símbolo está forte e iminente ligado à iconografia de selos, brasões, escudos de muitas regiões e podem facilmente ser encontrados exemplos na internet, pessoal. Além dessa visível presença em questões sociais, políticas, vamos dizer assim, alguns também sugerem forte ligação com a alquimia. Nesse sentido, todo aspecto esotérico que incorpora o próprio símbolo. Então, para dar um símbolo, um contexto não só histórico para o próprio rito escocês, antigo e aceito, muitos associam esse símbolo às questões da alquimia, às questões do esoterismo comum para dar ainda mais sustância, para ainda dar mais peso, significados esotéricos para essa águia bicéfala. Mas antes de entender o símbolo em questão, ou seja, o símbolo, o signo que representa o rito escocês antigo e aceito, a gente vai entender um pouco o seu contexto histórico, esse peso que é tão importante que traz para esse símbolo. É evidente que não teremos uma extensa aula de história, arqueologia, cultura, mas entender essas influências que o símbolo teve na história da humanidade poderá dar um norte confiável, aceitável, para a compreensão mais detalhada. Temos a presença desse símbolo na Europa, a águia bicéfala Itita, a águia lagarte, com suas duas cabeças que são vistas em diversos monumentos antigos do Império Itita. Então, já é uma presença muito singular e antiga dessa representação de uma ave de duas cabeças. Já há mais posteriormente, talvez, o símbolo mais conhecido, aonde fortemente ficou preso e perpetuou seu significado na história. Portanto, já na Idade Média Ocidental, temos sua presença no Império Bizantino. As duas cabeças direcionadas para lados opostos representam poder e nobreza sobre o Oriente e Ocidente. A cor amarela traz a relação com a glória das guerras, vencidas pelos disciplinados exércitos gregos e os grandes imperadores e generais. Na pata esquerda, temos o punhal, que representa a arma de guerra. E na pata direita, a coroa, que representa justamente a potência. Podemos também ver esse símbolo representado na bandeira da Igreja Ortodoxa. Pois bem, pessoal, bem sabemos o poder que o símbolo tem de passar uma mensagem, principalmente esse propósito. Então, essa questão de duas cabeças está fortemente ligada ao poder, à nobreza, sobretudo a direção de onde tem as suas influências, ou seja, do Oriente e Ocidente, ficou muito marcada nesse símbolo. Então, a gente vê também presente nesse símbolo justamente no Império Russo. Vale lembrar, portanto, a presença desse símbolo nesse Império Russo, chegando por lá nas bandeiras de estandarte, escudo, em 1452, basicamente para passar a mesma mensagem de poder. Então, é aí que está a presença do símbolo, tanto no sentido, vamos dizer, místico, esotérico, mas, principalmente, o peso social, político que esse símbolo teve no decorrer da história. Pois bem, finalmente chegamos à franco-maçonaria, como esse símbolo foi implementado no rito escocês antigo e aceito. Pois bem, pessoal, depois de entender um pouco sobre esse peso, vamos dizer, esotérico, místico do símbolo, mas, sobretudo, o seu peso histórico. Muitas pessoas atribuem justamente ao rito escocês e ligam todo esse conteúdo ao rito escocês. Claro que alguns autores para dar um peso de maior antiguidade, maior mistério ao rito, mas tem uma situação muito mais simples do porquê esse símbolo foi parar justamente para identificar o rito escocês antigo e aceito. E é claro que é evidente que todo esse contexto histórico do símbolo influenciou, obviamente, a escolha desse signo para o rito, porém, não tendo ligações diretas com tais fatos. Para que se compreenda a adoção do tal símbolo, é necessário voltar à origem do rito escocês antigo e aceito, no rito da perfeição, então praticado na França. Bom, vou relatar aqui uma citação muito interessante, que resume basicamente tudo o que a gente precisa saber sobre essa questão tão específica. Na década de 50, do século XVIII, a maçonaria conhecida como escocesa estava se desenvolvendo rapidamente na França, dominando a política interna da maçonaria naquele país. Foi então que, em 1756, surgiu o Conselho dos Cavaleiros do Oriente, dirigido por mações de classe média, com o intuito de organizar os graus superiores. Já os mações da classe alta, ou seja, da nobreza, não desejavam ficar para trás e deixar os opositores ganharem poder. Criaram o Supremo Conselho de Imperadores do Oriente e do Ocidente. Ora, um Supremo Conselho soa muito mais que um simples conselho. Imperadores são muito mais do que um simples cavaleiros, e o Oriente e Ocidente é o dobro do que apenas Oriente. Ou seja, obviamente, aquela questão do ego, aquela questão política que envolve todas as organizações, e isso não foi diferente no contexto histórico da franco-maçonaria. Continuando dessa forma, esse Supremo Conselho conseguiu prevalecer, se tornando a incubadora do rito de perfeição com seus 25 graus, os quais posteriormente serviam de base para o rito escocês antigo e aceito. Portanto, pessoal, por causa do Império Romano, que governou o Oriente e o Ocidente, evidentemente que inspirou o então Supremo Conselho de Imperadores do Oriente e do Ocidente. Foi adicionada a coroa para simbolizar essa nobreza dos imperadores, porém somente com o surgimento do Supremo Conselho do Rito Escocês em Sherlert, nos Estados Unidos, foi adicionado o triângulo com o número 33 e a adição da águia americana. Então, oficialmente, ou seja, a gente tem esse símbolo final aí, que identifica o rito escocês antigo e aceito. Bom, pessoal, vale muito te estudar sobre a origem dos símbolos, principalmente no contexto de onde ele está sendo utilizado. Então, evidentemente que esse símbolo pode ser... você pode encontrar ele presente em outras tradições e, consequentemente, ter outro significado. Mas aqui eu quis trazer um apanhado de conteúdo para endorçar ainda mais o quanto de significado esse símbolo pode ter para o rito escocês antigo e aceito, que, inclusive, a águia de cabeça bicéfala pode representar justamente o que a gente tem na bandeira do Brasil, que é a ordem e o progresso. Então, a maçonaria vem muito a favor dessa questão de política, de sociedade, de construção. Não é à toa também, pessoal, que você vê esse símbolo muito presente na cultura pop. Um exemplo muito comum, onde você pode observar esse símbolo, é no filme de olhos bem fechados, onde tem um ritual. Então, é bem marcante esse ritual, que provavelmente, talvez, eu faça uma menção dele aqui. A gente fala um pouco sobre o simbolismo desse filme, que, se você ainda não viu, vale muito a pena assistir, porque tem um simbolismo muito grande nesse filme, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse estudo. Forte abraço e até a próxima. Valeu!